Oh oh oh, não empurra não hein, aqui é chandão, se liga nessa ideia aqui ó Vai! Vuku, 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 tremendo vuku, 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 dentro do vuku, vuku, vai! Vucu, 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 Tremendo Vucu, 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 Dentro do Vucu, Vucu É gente demais, intenso leva e traz, vacilou, passa por cima, ninguém olha para trás Passa por você e dá uma trombada, vai pegar o trem, diazinha empurrada O tempo é corre, corre, correria de maluco, todo mundo apertado, tremendo Vucu, Vucu Se apertar as minas, aí se desrespeita, peste do busão que a coisa ficou feia Vucu, 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 Dentro do Vucu, Vucu Vem minha rainha, comigo vem dançar, encosta no seu nego Bora celebrar, tá chegando gente e o pico vai lotar Faça um zap com os irmão, bora celebrar O Didi toca pesado, ninguém para de dançar Isso aqui vai virar noite e o calor tá de matar É um passa-passa, na porta um entra e sai Será que a casa aguenta ou será que a casa cai? Vucu, 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 Vucu Tremendo Vucu, 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 Vucu Dentro do Vucu, 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 Vucu Vucu, Vucu, Tremendo Vucu, 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 Vucu Dentro do Vucu, Vucu Tremendo Vucu, Vucu Lota!